Salve família Diego, 7Games, tamo junto. Família, o vídeo recebendo coisas dos correios, rapidinho. Posso nem começar a gravar com o povo liga. Boa tarde. Pode falar. Pode, só um minuto. Manoel. Oi. Sua mãe. Fala rápido que eu tô gravando, Leandro. Que? Quebrou minhas pernas, viu? Misericórdia. Bom família, voltando pro vídeo aqui, mano. Tem duas caixas, certo? Essa é a menorzinha que eu vou deixar pra depois. Que não é tão comum aparecer esse tipo de console pra mim. Ainda mais no estado que tá vindo. Essa aqui são, se eu não me engano, é 3 ou 4 Playstation 2, mano. Só que tem um Play 2 aqui que tá com HD. Um Play 2 Slim. Que tá no OPL. Com HD de 500 GB, mano. Lotado de jogo, velho. Lotadaço de jogaço das labaredaço, entendeu? Então eu vou tá abrindo aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Plástico bolha. Certo? Já tem um monte de cabeamento aqui, ó. Uma fonte de Xbox. Oxe, não tá respirando isso aqui não, bicho. Fonte de Xbox. Isso aqui é um controle de Playstation 2. Provável que seja original. E como tá separado, provável que esteja... Funcionando. Beleza? Controlezinho do Play 2. Bonito até, ó. Em perfeito estado. Beleza? Deixa o controle pertinho aqui, porque o rapaz tá vindo buscar o Playstation 5, mano. Vamos lá. Continuando abrindo aqui. Veio uma pochete aqui. Com bastante jogos. Vários jogos do Playstation 2 aí. Paralelos, tá bom? Uma pochetinha. Com bastante jogo. Veio aqui mais... O que é isso aqui, parço? Um Xbox 360, parço. Não tá esperando isso aqui não. Pra mim era só os Play 2. Ah, eu nem lembrando mais disso aqui. O que é isso aqui, Igor? Vou testar depois. Ah, mas tá meio aberto aqui. Já vê que o bagulho já tá meio bichado, entendeu? Eu não lembro desse Xbox, família. Pra mim, era só o Playstation 2. De verdade, mano. Só que eu tô vendo ali que tem tela de PSP, mano. Que diabo é aquilo ali, bicho? Sei lá. Certo? Ó. É, o Xbox 360 é todo bagaçado. Só confirmar se tem HDzinho aqui. Não tem HD. Isso aqui, velho? Que eu vou tacar aí no mato, velho. Poucas. Tô brincando. Vamos testar depois. E mais sacolas. Nossa, sacolas. Dá pra gente usar pra colocar lixo dentro. Ah, mano. Vê os jogos originais do Play 2. Parço, eu não tô confundindo as pessoas. O que é isso aqui? Um PS1. Olha, misericórdia. Playstation 1. Playstation 1. Quer passar, velho? Não. Eu corto? Não. Playstation 1, família. PS1 branquinho. Tá com um joguinho aqui dentro, ó. Pode ser que funcione. Eu nem sei como que tá, rapaz. Eu vou testar tudo depois. Aqui vem um PSP, né? Põe um PSP na caixa. Mano, eu não tava lembrando isso aqui, entendeu? Ó, um PSP. Um PSP mesmo, mano. Na caixa, ó. Não estava lembrado dessas coisas. Mano, é um PSP mesmo, família. Eu achava que... Ah, tá novinho. Ah, um PSP Street. PSP 1000, quer dizer. PSP 1000. Tá funcionando isso? Tá descarregado, eu acho, família. Mas tá bem bonito, hein, mano? O que que é isso aqui? Tem cartão aqui dentro? Aqui é a bateria. O cartão fica aqui, ó. Cartão de memória. Mano, eu vou dar uma olhadinha depois com mais calma nisso aqui. Porque eu não lembrava disso aqui, não, família. De verdade. Pra mim foi surpresa. Por isso que eu deixei a caixa pra depois, ó. Completo, mano. Deixa eu abrir isso aqui. Como que abre esse troço aqui, bicho? Aqui. Um monte de cartão de memória, família. Adaptador de cartão de memória. Ó, 32 MB. MB, não é? E de 1 GB. Mano, tem... Parça, eu não tava lembrando disso aqui, não, dude. Entendeu? Não tava lembrando. Muito obrigado aí, ô... As pessoas. Carregador paralelo. A case. Um joguinho aqui, um filme. Mano, tá na caixa o bagulho. Nem esperava. Pra mim, uma surpresa, entendeu? A caixa tá inteira, inteira, inteira. Entendeu? É isso. Daqui a pouco nós vendemos tudo pra tacar fogo. O que é isso aqui? Agora é um Playstation 2. Certo? Aqui é o Playstation 2 Slim. Aqui eu lembrei. Aqui eu lembrava, tá ligado? Ah, esse é o do HD. Certo? Esse aqui tá destravado, família. Com um monte de jogo, mano. Esse aqui tá funcionando. Só que o leitor tá ruim. Por isso que ele mandou aqui o Play 2 Slim, ó. Com um HDzinho de 500 GB. Mano, lotado de jogo, velho. Então isso aqui tem o que manter junto. Certo? Esse aqui eu não posso separar. Então eu vou colocar em cima da caixa do Playstation 5 aqui. Os caras falaram que é Playstation 5. Ah, vocês já viram o vídeo no canal? Não vou ficar mostrando não, porque eu não sou obrigado. Certo? Aqui, vem o que é aqui? O cabo do HD. Certo? Cabo do HD do Play 2. Mais sacola. Mano, eu não tava lembrando que vinha tudo isso de coisa. De verdade mesmo. Aí vem uns jogos aqui, ó. Jogo esses aqui. Vamos ver que jogos são esses aqui. Vamos lá. Ó. E, mano. Família, é só Labareda que voa mesmo de verdade. O filme do Homem-Aranha 2. Original. Do PSP. GTA Liberty City Stories. Do PSP. Com mapa e pôsterias Labareda. Need for Speed Underground Rivals. Completo. Aí veio quatro jogos de Playstation 2. Raving Call of the King. Completo. Só com três. Completo. Good of War 2. Completo e com dois discos. Parça, eu não esperava isso. De verdade. E o Cypher Filter Dark Mirror. Que você encontra aí em qualquer lugarzinho que você procurar. Aí tem mais do que aqui? Mano, tem uma caixa de sapato aqui com umas pessoas. Um controle. Ah, um controle sem fio do Play 2. Que ele falou que tinha também. Não, é do Play 3. Olha, esse aqui. Controle sem fio do Play 3. Provavelmente funcionando, ó. Só Labareda que voa mesmo, hein, pessoal? O que mais tem aqui, ó? Mais um Play 2 Slim. Aí, tem dois Play 2 aqui que ele falou que tá com problema no leitor, mano. Então, esses aqui eu vou levar pra dar uma olhada lá no Giler lá. Porque o David Rael mora longe. Então, eu vou continuar levando no Giler Games por enquanto. Tá bom? Só quando eu for pra baixada, eu consigo levar pro Rael dar uma olhada. Esse aqui tá sem o Flat. Possivelmente só o Flat aqui, família. Já resolva, tá ligado? Qual que é o outro? E tem mais dois... Já consegui. Mano, tem muita coisa aqui que eu não sabia, rapaz. Só mais um Play Station 2. Esse aqui, família, possivelmente... Provavelmente não está funcionando. Estilete aqui das pessoas travou. Travou, isso é tudo arrumado. Play Station 2 Slim. Esse aqui é o da fonte, né, mano? Interna, ó. Da fonte externa, aliás. Certo? Tá com flat, mas... Vou testar depois esses consoles aqui, tio. Porque pra mim é surpresa. Tem um PlayStation 1 aqui, que é esse aqui. Eu sabia que ele falou que não tá lendo. É um PlayStation 1 Fat. Eu tenho um ali, sabe? Perfeito, sabe? Eu vou testar no 100%. Esse é um PlayStation 1 Fat. E essa caixa de sapato aqui, que pra mim é surpresa, mano. Isso aqui. Porque, família, eu não lembro de ter tanta coisa, entendeu? Porque quando ele mandou... Então, tem que arrumar isso aqui, velho. Caraca, viado. Sem corte, pra vocês verem o que eu passo aqui, entendeu? Esse negócio aqui, tio. Colei o bagulho aqui, que é pra ele não descer, tá ligado? Esse bagulho tá descendo, rapaz. Não entendi nada. Porque a travinha do bagulho quebrou, mano. Tá ligado? Eu tive que colar o bagulho, entendeu? Ó, travou agora o bagulho aqui, que travou. Agora o estilete abriu, mas já... Uma quenguice mesmo, viu? Pois eu colo de novo isso aqui, rapaziada. Mas só pra gente abrir aqui, como eu vou precisar do estilete de novo... Pra tá abrindo a outra caixa, mano. Então, vamos lá, ó. Caixa de sapato aberta. Não lembrava disso aqui, não, bicho. Ah, aqui tá os controles, rapaziada. Controles, ó. Os controles originais. Paralelo. Um controle original do Play 1. Aqui é os cabeamentos. Todos os cabeamentos. Fonte, memory cards e tudo mais. E mais um controle de Playstation 3, ó. Certo? É, só os cabeamentos mesmo, nada demais. Nada demais de surpresa. Beleza? Então isso aqui eu vou estar testando depois, mano. Agora eu vou estar abrindo pra vocês, mano. Essa caixa aqui. Que pra mim é o console das labaredas, entendeu? Que esse aqui vai pra venda. Eu vou estar postando no meu Instagram depois isso aqui. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá. Pra você ficar ciente aí primeiro. Saber de tudo, né, mano? Primeiro que eu posto tudo lá antes. Certo? Vamos lá. E, ó. Tá vendo? Mano, esse estilete todo bagunçado das pessoas, velho. É bom que agora não vai ficar travando mais também, entendeu? Misericórdia. Tu arruma isso aqui, parceiro. Sem paciência. Vamos abrir aqui. Aqui veio o do Túlio, lá de Minas, mano. Do outro, mano. Eu nem lembro o nome dele. Vou dar um salvo. Deixa eu ver. Destinatário. Remetente. Veio do André Luiz Cuxi. Zuc. André Luiz Zuc. Tamo junto, André. Só labarida que voa pra nós, cachorro do mato das labaridas que flambeja nas pessoas do além. Esse aqui, família, é um Super Nintendo na caixa, mano. Que veio do Túlio. Certo? Vamos que vamos, então. Aberto aqui a primeira caixa. E o console tá na caixa. Tá aqui, ó. Beleza? Tirar aqui a sacola na sagacidade, entendeu? A gostosidade. Muito bom. Certo? Super NES aí na caixa. Certo? A caixa tá inteira até. Não tá com marca de pessoa, entendeu? Que quebra a coisa. Vamos ver como tá aqui o conteúdo do pacote. Beleza? A caixa bonitinha até, ó. Todas as divisoras, todas as pessoas. Ah, um peito, hein? Seria não bate? Obviamente não bate. Bate não. Bate não. Mas o console tá branquíssimo, velho. Fala pra você aí. Controle original. Cabo de vídeo original. Fonte original. E o console, rapaziada. Tá no plástico, não vou nem tirar do plástico, ó. Bonitão, mano. Bonitão mesmo, ó. Certo? Mostrar o conteúdo pra vocês, ó. Cabo de vídeo original, fonte original, controle original. Fonte 110, tá? Fonte bivolt, ele é um pouquinho maior. Mas é isso, mano. Vídeo de hoje é recebendo coisas correias. Espero que vocês tenham gostado. Tá passando pela pena ver? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live, hein? Valeu. Tchau. Tchau.